hoje é domingo vamos passear vamos pegar o metrô agora essa moda da canela de fora eu nunca vou entender bate um vento ai meu dá uma gripe na canela vou fingir que estou filmando ali mas na verdade quero filmar o cabelo do menino lá atrás que saiu uau que lindo várias fotos é um bônus um dia você só será uma memória para os outros que horror fica com essa são 7 horas da manhã e como é inverno demora mais para amanhecer e olha como ta ta muito pra lá fora e eu vou começar o vídeo agora no meu quarto e ai então eu to me agasalhando melhor e eu acordei super cedo também aliás acordei no meio da noite com muito frio e também não consegui voltar a dormir por causa do jet lag então eu acordei tipo 5 da manhã então eu to me arrumando aqui com calma enquanto eu assisto um vídeo ai eu vou passar a maquiagem e ai eu vou pra escola sim é rapidinho de ônibus é melhor que de metrô e ai ta aqui ó na esquina ali sei lá por ai eu não sei pra onde eu to apontando aqui que tem os cafés legais os cafés hipsters é tudo nessa rua aqui a velha que derrubou meu sanduíche da onde ta vindo a música? ta vendo um kpop pisando no meio da rua eu amo eu amo é eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo Oi 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 Essa aqui é a sala pessoal que tá no primeiro nível Aí a minha sala é essa daqui que é pequenininha Que eu tô com vergonha de mostrar porque tem os outros alunos Mas só tem 6 lugares e é professora então é bem particular É igualzinha essa daqui E aí que eu estou meio enfermujada Então eu quis estudar mais E eu tô cansada, o jet lag bateu O meu ovo Cadê o meu ovo? O meu ovo tá branco O de todo mundo tá tão bonito É assim gente, tem que pôr um pouquinho senão fica sem gosto E aí mistura tudo Aí quando você misturar tudo você come de colher E isso aqui o que? É sopinha, eu gosto de comer junto Eu gosto de misturar a sopa com o arroz É bem sem gosto É bem sem gosto Realmente é bem sem gosto Sem pimenta sem gosto Agora é meio dia, olha a diferença Aí eu falo que o pessoal aqui acorda tarde Agora tá lotada a cidade E as 9 da manhã não tinha ninguém Não tinha uma alma Eu comprei pock de morango Que é aquele lá Que eu falei que nunca mais eu encontrei na Daiso Eu só achei na conveniência É meu preferido E é pock que é do Japão Ou pepero que é coreano não faz de morango Eu acho Não que eu saiba Não importa quantas vezes eu entro no shopping Eu não entendo as lojas de shopping da Coreia Esses shoppings que tem as lojas abertas Não sei que loja Parece que a gente está dentro de uma loja Mas a gente está no corredor de shopping E aí você paga em um lugar Eu já tentei pagar em uma loja E o cara, essa não é a loja que você tem que pagar Onde eu tenho que pagar? Eu não entendo Outro corredor de shopping Tem uma loja na direita Uma loja na esquerda E outras lojas Gente, é muito confuso É o cachorrinho Olha a bunda do cachorro Que bonitinha a bunda dele Olha a outra ali Era só para olhar Já enfiou uma moeda ali Era só para olhar Bom dia Boa! 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 Vamos embora daqui Olha todo mundo ali Gente! Boa! 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 o que é boina? todas de vermelha gostei da boina eu gostei dessa mas eu não sei se eu ia usar tem cinza cinza onde eu acho a cinza pra provar? eu quero a cinza essa é grande eu queria a cinza tipo essa deixa eu imaginar deixa eu imaginar ficou muito legal nem foi vocês são iguais é mesmo não é? é muito grande é legal essa eu compraria porque é bem mais difícil de achar do que essa na coreia eu comecei a usar cor eu só usava preto aí eu comecei a usar rosa amarelo eu uso muito e quando vão usar essas roupas em Manaus? nunca eu não trouxe nenhuma blusa em segunda pele não tem como eu tirar isso daqui você tem que comprar na uniquilo aqui é bonito e não prático e não usava em Manaus é assim na spa você compra as quentinhas bonitinhas aqui você compra as bonitas que não esquenta e na uniquilo você compra a térmica por baixo e onde você compra essa sua jaqueta? aliexpress ela ficou com inveja o que foi meme? eu não achei Helena, o que foi? eu não achei o macaco tem que comprar nenhum só tem o que? não tem mais nenhum como você sabe? eu vi só um mamão você pega e mostra pra mulher e fala você vai ficar assim eu não achei eu vou super elevado oiê vem cá está com frio? olha quanto gato tem muito gato olha aquele ali só na fotossíntese olha aquele que bonitinho gato gosta quando faz carinho na bunda todo dado é comidinha pro gato ele deu 3 pra gente olha esse gato safado senti logo o cheiro tá fechado gato você está olhando pro meu crachá olha 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 ele já ia comer calma está comendo tudo você deu tudo já? ele foi pegar um pedaço? olha o meliante denuncia olha nossa ele pegou tudo real a gente tem a missão de roubar os filhotes daqueles coreanos esse aqui sabe quando tem câmera porque ele não olha é tipo a filó que lindo esse eu já falei com você? que macio seu pelo a gente se deu choque eu dei choque no gato a gente conseguiu você olha só que delicinha fica ai olha só que delicinha nossa ele ta derrubando tudo na sua rua a gente roubou todos os filhotes e agora eles estão bravos com a gente tá todo mundo indo pra você ela e cuidado com ele meu deus a rainha dos gatos e esse aqui nem ai eu só quero um colo eu adoro música de loja de celular essa música de balada ai meu deus agora o caco ta na spa eu to ferrada porque eu amo ele eu chamo de caco eu chamo de kermit de que? é caco amiga ai que estrangeira é caco é isso que acontece quando você vai provar a roupa quando você ta com um negócio de lã seu cabelo ta muito nossa minha franja e ai quando eu pego um dos cabides eu levo choque ai eu desisti já de pegar a roupa eu peguei nos gatos e levava chão eu dei choque no gato ai o gato tipo saia eu dei choque no gato também tamo aqui de boa na coreia vendo o que? tinha estado on a one até ai tudo normal maju trindade maju trindade eu nunca tinha visto isso gente é real olha a franja falsa quem tava procurando? agora vende na olivyang acho que era a gabi essa eu não conheço eu comprei outra marca agora a gente ta nessa papelaria que se chama morning glory é uma que eu já filmei porque é a mesma que tinha na minha faculdade e aqui que tem as coisas a raiz de estudante isso aqui é tudo de decorar palavras vocabulário significado vou comprar um desse pra coreano tem um relogio você conta quanto tempo você ta estudando ai você pausa é pra você se motivar a ser organizado é aquele tipo de quanto tempo eu vou estudar é um negócio muito do mês olha esse aqui você tem 100 dias pra fazer algo importante daqui a 100 dias ai cada dia é que eles chamam de tipo o dia especial daqui a 100 dias é a prova meu não é de 100 não meu é agora tem até cobertorzinho pra você comprar pra estudar pôr nas perninhas olha o que eu achei aqui e custa 2,70 dólares vou usar o caserno da puca ai meu dia que bonitinho aaaah agora eu to aqui na livraria e essa sessão de aprendendo coreano e ai tem tipo livro pro pessoal que fala chinês japonês pessoal que fala inglês ai vou comprar esses livros aqui The Korean Verbs Guide porque eu esqueci tudo gente eu preciso eu tipo eu estudei e ta tudo em folhas super separadas umas das outras eu preciso eu queria um livro mesmo esse aqui real life korean conversations for beginners para iniciantes conversas da vida real em coreano então vamos ver se ajuda esses dois aqui esse aqui principalmente porque as minhas folhas de verbo estão tudo espalhadas ai quando eu quero consultar eu nunca acho então acho que vai ajudar isso aqui voltei pra casa e eu parei de gravar porque gente eu to muito cansado e também porque eu lembrei o quanto é esquisito você ta com esse casaco gigante ai você ta com uma mala ai você ta com os bolsos cheios ai você vai gravar ai você vai pegar o celular e vai tipo você parece um boneco de olhinha nisso eu falei eu to cansada ai eu parei de gravar mas enfim a gente comeu pegamos um ônibus e quatro estações a gente desceu aqui e a gente até tipo achou que era meia noite porque a gente ta o dia inteiro fora são oito e meia quando eu falo que era oito eu falei não acredito que são oito e meia eu pedi pro pro cara do goshiwon um cobertor a mais porque eu tava com muito frio hoje ai ele deixou a porta eu mandei uma mensagem pra ele pedindo ele deixou ai na porta e ai é isso agora eu vou tomar banho estudar tirar maquiagem e tudo mais então gente fiquem ligados aqui nos videos da woodstair em Busan eu vou dar mais informações e eu vou mostrar mais sobre como que é o intercâmbio aqui em Busan hoje foi o dia do hanbok mas a gente chegou meio atrasado alguma coisa assim ai não vai dar tempo de todo mundo usar agora a gente ta no bairro aqui de Busan e a gente ta indo num café que da pra ver uns prédios legais agora são 5h50 a gente achando que era tipo 10h a noite agora agora a gente vai pra esse prédio aqui fizeram eu ligar a câmera de novo só pra eu filmar a bunda tem uma bunda ali caralho caralho